O portal T5, um dos portais mais bem informados da Paraíba, que fala sobre aqui, ó, estudantes podem acessar o cartão do Enem, a partir de hoje, 5,7 milhões de alunos farão o exame do ensino médio na edição deste ano, né? Tá aí, ó, os inscritos do Exame Nacional do Enem podem acessar o cartão, todas essas informações, vocês acessam o www.portalut5.com.br. Boa sorte, né? Pra vocês aí que vão fazer o Enem. Vamos pras redes sociais? Vamos lá? Arroba a Jacele de Marques.